O Zé, o torcedor estava ali agora há pouco, protestando contra a arbitragem. Eu queria saber de você se a arbitragem preocupa para esse clássico, se não era o caso de pôr árbitros de fora, enfim. Olha, eu acho que eu sou daquela tipo de pessoa que eu gosto de dar oportunidade, eu gosto de acreditar e dar confiança. Eu ainda confio na arbitragem do Pernambuco, não estou aqui fazendo média não, mas eu acho que a gente tem que valorizar, não tem que colocar ninguém na geladeira, não tem que punir ninguém, tem que botar para apitar. Porque só assim é que vai amadurecer os árbitros novos, inclusive esse hoje teve uma arbitragem que todos vocês viram que foi boa. Mas é assim que vai amadurecendo, é igual jogador novo, tem que botar para jogar. E a arbitragem merece oportunidade, eu acho que tem que dar essa confiança. Se não, como é que vai ficar? Vai gerar insegurança, instabilidade? Quando é que nós vamos formar bons árbitros aqui? Então está na hora de acabar com essa conversa e valorizar e dar confiança para os árbitros do Pernambuco.